Olá, meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro, celebramos a memória de São Francisco Xavier. Iniciamos também mais uma semana, iniciamos mais um mês, iniciamos o tempo do advento, da espera do Senhor que vem, vem para nos salvar. Meditemos a palavra de Deus que cura, que salva e que liberta. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, o oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faze isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste momento, nós vamos abençoar a água, você toma nas mãos aí o copo com a água, para que o Padre possa abençoar também a sua vida, a sua família, o seu lar, para que você possa tomar com fé, recebendo de Deus a cura e a libertação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, pelo vosso santíssimo nome, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Lançai a vossa bênção sobre esta água, para que todos que dela tomarem com fé e devoção, e onde for aspergida, no local de trabalho, nos lares, afugente toda a fúria do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tome com fé esta água, na certeza da tua cura e da tua libertação. E que desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre a vossa semana, sobre este novo mês de dezembro. A bênção do Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Obrigado.